Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. Cerato, olha aí, olha aí! As MP photos é a melhor arma do jogo, porra! Simplesmente a melhor arma do jogo. 4x2, consegue a kill, e vai acabar, vai acabar o try com pouca vida, 16 de HP. A FURIA vai levar pro terceiro mapa, jogaço, jogaço. Ah, mano, vai me perdoar, Gal. PR, BR, troca de rounds e tal, porra, não gostei desse mapa, velho. Todos os jogadores aí são muito bons, admiro todos eles, mas porra, esse mapa aqui não foi legal, mano. Pra nenhum dos dois. É, 13x1. Forçado do time da FURIA? Jogo acelerado, o jogo... De derrota pra ele. Smocou lá? Nossa! Sem kit. Deu tempo, não deu, não deu tempo, não deu tempo. Não deu tempo. Já até saiu correndo. 1x3 do Celo. 1x3 do Celo. Caramba! No. You gotta know. If you know, you know. And Vinny knows. Yuri, able to clear sight by one body. Oh, he got another one. Of course, he's gonna take him down. Cesarato, two kills in, though, just like that. Blink and you miss it. Bomb to be planted. Tri is his counterpart. Smoke starts to fade, and Tri is locked in to Modo. Oh! 1x3 from Cesarato. That was clean, man. That was clean. That's what you need. Decente. E aí fica uma situação, tá vendo? Fica, causa-se uma situação, que é o time da Imperial tem a vantagem numérica ali de jogador, mas vai perder o Bombe A pela bela leitura ali que o time da Fúria fez também, ó. Então a vantagem que o decente acabou conseguindo ali, o time da Fúria recuperou, porque esse plant, 3x4, o TR tá bem, ó. Agora é TR. Agora, não sei mais. O Tchelo precisava abrir, abriu. O Fallen não tá com muita vida. Aí um round que era, né, bem TR. Agora eu já não sei mais. Cacerato. Fallen. E aí, Cacerato, 5x0, round continuou TR. Ué, mas calma lá ali. Ah, não, não. A Fúria escolheu TR, tá certo, tá certo. Uhum. Mas teve gente hoje escolhendo CT. A Big contra a Sal escolheu CT e ganhou. Yuri. Tá. Porra, teammate. Yuri. Calma. Ô, Yuri tá com bastante HP ainda, hein. Opa. Ele sabe que os dois estão aí. Yuri. Bastante vida. Yuri. Vamos. TR, TR. É? É só? Ó, já tem uma galhar, uma K. Ai. Ai. Beleza. Nossa. Os dois muito zoados. Ai, a molotov do cara foi horrível. Beleza. 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 É, eu tô muito bom no forjado. Flash na boca. Vai ser pego de lado aqui. Ai. Nossa. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ai. Ué. Paradão. Nossa. Travou. Travou. Nossa. Beleza. Vai dar pra jogar pelo HS, Yuri. Ó lá. Caraca, que roundaço do Yuri. Caralho. Que isso, velho. Que roundaço. Já foi um pistão esse avalado. Caralho. Tá vendo muito o Yuri, mano. Caralho. Já lógico que escutou. É, mas não... Um chito, hein? Bora, Yuri. Meu Deus. Pulou um mouse e dois de HP. Vamos! Tá em choque, capitão. Vamos! Porra, tá em choque. Porra. Aqui é nóis, ó. Ele falou, DHS, DHS. DHS. Oh, ele é perigoso. Ele é perigoso! Vamos! Vamos! Vamos no bolso, lixo! Porra. Nossa. Foi o Paulo, ele que gritou. No meu bolso, lixo! No meu bolso, lixo! Que isso? O que que aconteceu? É a Liquid! É a Liquid contra o Pau! O Pau é contra a Liquid, velho! Mas quem tá no bolso do Fallen? O Bad Fallen! Tem tempo. Começou agora, né? O tique da bomba. Estamos indo devagarzinho, né? Legal, Tchelo. Agora dá uma aceleradinha. Isso. Opa! Deu! Que beleza, velho! Que beleza! Porra! Porra! Esses caras estão em choque, porra! Porra! Duas viradas de chave. Ou a gente vai trazer esse round, ou vai pra prorrogação e nós vai ganhar a prorrogação. Boa! Nós não vai perder esse jogo, não, pô. É isso, velho. Nós não vai. Não adianta ficar... Nós vai ganhar isso aqui, pô. Quantos milagres o cara vai ter que fazer, pô? Olha o milagre que o cara fez. Nós tá melhor nesse jogo, pô. Esses caras é ruim. Ó. 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 Ó lá. Ó lá. Já virou um 2x3. Só tem um. Ó. Ó o tempo que a gente tem. Ó, calma. Ó, calma. Ó, calma. 2x2. 2x1. Eu tô falando, porra! Vamos virar a chave? Ele deu a volta aqui. O Skulls deu a volta. Vanda aí, meu porra! Vamos! 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 Ter a base e chamar todo mundo, velho. Não é? É. Dá menos trabalho, né? Você já vai ter uma estrutura pra isso. É, só tem que fazer o palco, né? É, e depois você só leva os seis times pro país, tá ligado? Isso! 3x0. 3x0. Posso mandar uma sugestão, Apocal? Pode, pode. Follin. 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 Meu Deus, Follin. Follin. Toma essa sugestão, então. Caramba, acabou. Acabou com o jogo. Acabou com o jogo, Follin. Esse é o verdadeiro Follin, hein? Esse é, velho. Pra quem aí, né? Ah, Gal, pra quem ficar charupando, para os fãs, para todo mundo. Esse é o Follin, velho. Esse é o Follin que conquistou não só o Brasil, mas o mundo todo, pô. Que beleza de round, hein? Boa. Nossa. Beleza, x1. Vamos. Beleza. Vamos, Skulls. Vamos. Nossa, o castelado cabeçoado ali, né, Malu? Eu tô. Eu tô. Eu tô. Bem interessado. Eu tô. Ai. Vai dar nóis ainda. Vai dar nóis. Nossa. Vai dar nóis ainda. Vai dar nóis. Não tá ruim, não. Eu vou voar. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Outro. Ué. Meu Deus. Não tá ruim, não. É teu, Skulls. É isso. Se ele não explodir, você pega essa bomba e vai B. Mas é esse smoke, eu não sei. Bom, tá na mão do Skulls. É um tiro, rapaziada. Um tiro e meio. Ele viu. Vamos. Que bonito. Que bonito, Skulls. Você joga isso. Você joga. Tchacá. Nossa. Ele tem dor. Calma. Oito segundos. Meu Deus. Ele não foi. Humilhado. 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 3x3. Bombe B. É deles. C4 plantado. É o retake mais difícil aí de dar. Todo mundo entrando pela porta. Na fly. Olha lá. Na fly. Larkers. É pegar esse cara e defusar. Beleza, beleza. Beleza. Quem tem kit? Carcerado tem kit. Olha. Aí. Aí. É tudo nosso. Nada deles. Vamos. É no round do Tchelo, hein? JKS. Beleza, Skulls. Beleza, Skulls. Ganha esse pistol, velho. Ganha esse pistol aqui. Redkens está no Closed. No RMR Américas já tem oito times. Beleza, Skulls. Boa, Skulls. Boa. Maravilha. Beleza. Ó, oito a cinco, cara. Temos um Guego. Temos um Guego. Oito a cinco. Vambora. E já está aí, ó. Toma esse espeto. Aí, a W, pô. É isso, velho. É isso. Não é muito segredo, não. Essa W é importante, velho. Toma, Fallen. Aí, ó. Três kills. Três kills já. Beleza. 3x2. 3x1. Tamo lá. Acabou as balas. Ele é perigoso. Ele já ganhou um monte de coisa. Demais. Ele está com a C4. Buma plantada. 2x1. Tchelo e Fallen. Fallen e Tchelo. Oh, isso. Vem para o Fallen. Vem para o colo do papai. Vem para o colo do papai. Vamo. Voltamos em Polônia. Boa. Está no bolso. Está no bolso. Boa. Ai, velho. Que beleza. Que beleza, senhoras e senhores. Pode se abraçar para espantar o fantasma aí do Play-In para a Fúria. Para espantar o fantasma aí da Heroic. Vambora, velho. Vambora. Vambora. Tchau. Vai.